Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando a aula número 28 de Língua Portuguesa para os estudantes do terceiro ano. Eu sou a professora Márcia e antes de iniciar a aula, eu sempre tenho um recado bem importante para você. É um recado para você se cuidar, para você se proteger, cuidar da sua saúde. Então, lave sempre suas mãos várias vezes ao dia com água e sabão, use a máscara quando precisar sair e mantenha a distância, evite ficar perto, próximo de pessoas ou em lugares com muita gente. Agora eu vou falar para vocês os materiais para a aula de hoje. Então, hoje você vai precisar do seu caderno, do lápis, da borracha, do apontador, do lápis de cor, da tesoura, de uma tirinha de papel, né? Um pedaço de papel que seja compridinho e uma folha de papel. Pode ser um pedaço da folha, não precisa ser a folha inteira ou uma folha de caderno. Eu vou dar um tempinho para você organizar esses materiais. Eu vou dar um tempinho para você. Então, agora com os materiais separados, abra aí seu caderno e vamos fazer o registro, né? Da data de hoje. Então, coloque lá a data, o seu nome, pode ser o seu nome inteiro ou só o primeiro nome. Aula 28, LP, as iniciais de língua portuguesa. Já volto. Aula 28, LP, as iniciais de língua portuguesa. Já volto. Aula 29, LP, as iniciais de língua portuguesa. Já volto. Vamos lá. 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 Plaquinha número 1 e plaquinha número 2. A gente vai usar essas plaquinhas para responder as questões. Então, eu vou colocar ali na tela algumas questões e você vai pensar sobre ela e vai pegar a plaquinha correspondente. Então, cada plaquinha vai indicar um texto. Olha lá. Então, a plaquinha número 1 vai ser do texto um cordel para a mão de chapéus. A plaquinha número 2 vai ser do chapéu de papel. Então, deixa as plaquinhas bem próximas de você que eu vou apresentar as questões e você responde pegando a plaquinha correta. Preparados? Vamos lá na primeira questão. Qual dos dois textos apresenta verso, estrofes e rimas? Então, se for o texto um cordel para a mão de chapéus, você pega a plaquinha número 1. Se for o texto chapéu de papel, você pega a plaquinha número 2. Um tempinho para você pensar. Se for o texto chapéu de papel, você pega a plaquinha número 1. E então, qual é o texto que apresenta versos, estrofes e rimas? O texto um ou o texto dois? Olha lá. É o texto um. Então, eu vou colocar essa informação aqui. Debaixo da imagem, do título do cordel. De um cordel para a mão de chapéus. Porque ele apresenta verso, estrofes e rimas. A organização do cordel apresenta esses elementos. Próxima questão. Qual dos textos apresenta instruções? Isso aí está bem fresquinho na sua cabeça. Então, lá. Texto um ou texto dois? Um tempinho para você pensar. Um tempinho para você pensar. Um tempinho para você pensar. Então, qual dos textos apresenta instruções? Um ou dois? É o texto dois. É o texto que nos orientou a construir o chapéu de papel. Ele tinha instruções. É o texto de instrução. Próxima questão. Qual dos textos é escrito por uma finalidade de a gente se divertir e informar? É o texto um ou dois? Pense e escolha a plaquinha correspondente. O texto de instrução é o texto de instrução. 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 E então, plaquinha 1 ou 2? Qual você pegou? Confere aí se pegou certo. É a plaquinha número 1, porque o texto que é escrito com a função de divertir e informar é o cordel. A gente lê o cordel para a gente se divertir e quando a gente lê um cordel a gente aprende muita coisa. Por isso que ele tem a função de divertir e informar. Mais uma questão para você. Qual dos textos é organizado em itens e tópicos? Sua forma, a forma que ele está escrito é organizada em itens e tópicos. É o texto 1 ou o texto 2? Um tempinho para você pensar. Então, qual plaquinha você pegou? A 1 ou a 2? Olha lá na tela, a resposta certa é a 2, né? O texto que é organizado em itens e tópicos é o texto que a gente leu para construir o chapéu de papel, né? Lembra que os materiais estavam organizados em itens e as instruções em tópicos, né? Última questão agora. Qual dos textos pode ser vendido pendurado em cordas? Pense aí e escolha a plaquinha correta. Música 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 Qual foi a plaquinha agora? Um, dois. Foi a plaquinha número um. O texto que pode ser vendido pendurado em cordas é o cordel. E o cordel é o número, o primeiro texto que a gente trabalhou. Os cordéis podem ser vendidos pendurados em cordas. Lembram que eu mostrei para vocês as imagens? Então vamos relembrar as informações. Então nós estudamos um cordel para muitos chapéus, que era um texto em forma de cordel, que apresentava versos, estrofes e rimas. É escrito para divertir e informar. E pode ser vendido pendurados em cordas. E depois nós estudamos o texto chapéu de papel. Construímos o chapéu fazendo a leitura do texto. Era um texto de instrução, que apresentava instruções. E estava organizado em itens e tópicos. Então esses foram os dois textos que nós estudamos na nossa aula. Então crianças, agora eu quero que vocês prestem atenção aqui na minha mão. Eu vou mostrar para vocês uma palavra, bem devagar. Eu quero que vocês vão lendo a palavra. A palavra é grande. Que palavra é essa? O que está escrito aqui? Conseguiu ler? Eu não vou fazer a leitura já dessa palavra. Bem, a palavra está em uma tirinha. E eu quero que vocês construam essa mesma tirinha para escrever a palavra. Então lembram que eu pedi para vocês no começo da aula uma tirinha de papel? Então pega a tirinha de papel aí. Pegou? Vamos dobrar para a gente escrever a palavra aqui dentro, tá? A gente vai ter que deixar um espaço para cada letra. Então pega sua tirinha e dobre ao meio. Já passa bem a unha aí para ficar bem marcadinho o papel, que a gente vai precisar dessas marquinhas depois. Ficou assim. Agora você dobra ao meio novamente. Agora ficou menor. Passa bem a unha. Dobrou? Agora você vai dobrar, mas não é ao meio. Você vai ter que fazer duas dobras, aliás. Então você vai dobrar um pouquinho para lá do meio. Porque a gente vai dobrar o papel em três partes, ó. Então estava assim, eu dobrei assim. Tá junto comigo? Muito bem. Então agora dobra o outro lado. É, tá bem. Então quando você abrir agora a tirinha, você vai ter várias divisões na folha. Você vai colocar uma letra em cada divisão desta. Então olha lá na tela. Vai sobrar alguns espaços. E você vai cortar esses espaços que sobraram fora. Então escreve a palavra. Vai pensando aí na leitura dessa palavra enquanto você escreve, que eu já volto. E aí E aí Vamos lá. 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 A sílaba cá, a sílaba ne e a sílaba ti tem duas letras e a sílaba nhá tem três. Agora eu quero que você pense junto comigo. Será que tem uma palavra escondida aí dentro dessa palavra? Nós temos a palavra canetinha com várias letras. Será que tem uma palavra escondida aí? Olha só. Eu vou tirar uma sílaba, eu vou tirar uma sílaba dessa palavra. Quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, sete letras. Quatro, cinco, seis, sete letras. Você pode cortar aí no seu também. E agora? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Tinha. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra? E tente encontrar outras palavras que estão aí dentro. Tá? Se você conseguir encontrar uma, duas, quantas você conseguir, você anota no seu caderno. Eu já volto pra gente continuar essa atividade Eu já volto pra gente continuar 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 Mexendo com as letras Cada sílaba com duas letras Bem, essas são algumas possibilidades A gente vai mudando as letras de lugar Dentro do primeiro quadrinho, você vai pôr dois risquinhos E no último quadrinho, você vai pôr três risquinhos, tá? Faça esses risquinhos do tamanho que a gente vai escrever aí dentro Eu vou dar um tempo, eu vou dar um tempo, eu vou dar um tempo, eu vou dar um tempo pra você fazer essa tabelinha E aí Eu vou dar um tempo, eu vou dar um tempo pra gente continuar Então agora eu vou dar um tempo pra você, então agora eu vou dar um tempo proración Então agora eu vou dar uma palavra pra gente precisa usar a palavra letinha, a palavra caneta e a palavra canetinha A atividade é a seguinte, você vai ter que encaixar, né, escrever uma dessas palavras ali na tabelinha Então, você vai ter que prestar atenção e identificar a palavra com quatro sílabas. E a última sílaba tem que ter três letras. Então, qual que é a palavra que vai se encaixar ali? Um tempinho pra você. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto